Ó, seguinte, hoje vamos tentar um time épico como sempre, mas peguei a tática que eu não gosto muito de jogar, mas é uma tática que pode trazer muito o jogador apelão, por quê? Tem como você botar dois pontas de cada lado, né, um meio campo esquerdo, um ponto esquerdo, um meio campo direito, um ponto direito, então já deixa o like e se inscreva no canal. Temos o Close e o Cantona, vou começar com o Sr. Cantona, eu queria muito, mas muito, o Vini Júnior, não deu. Mas sim, temos o Chiesa aqui que é bom de bola, eu vou já na ponta direita, rapaziada, vamos lá, os últimos drafts a gente tem conseguido coisas incríveis, né, cartinhas boas, viradas, nossa, foi o último mesmo, foi, ó, coisa linda, coisa linda. Meio campo direito, vamos de, hum, pegar aqui o Saka do Arsenal e agora a Meuka Central, tirando o Cantona, o resto foi mais ou menos, tá? Vou pegar o Fred, que o Bruno Guimarães tem outras cartas melhores, o Fred até tem uma outra carta melhor, mas acabei pegando a cartinha dele padrão e vamos pegar o Parejo. Eu peguei essa tática aqui, folgado, pensando que ia dar bom, mas deu bom agora, hein? Temos esse Martinelli, eu elimino a chance de tirar o Martinelli e Tots, mas esse aqui também já é muito bom, tá? É uma cartinha extremamente boa do Martinelli, então deixa ele aqui, vamos de zaga agora, tem que vir zagueiro bom, Doni, aí? Isso, Alaba, olha esse Alaba, veio o Tots, veio o Marquinhos, vamos de Alaba aqui, porque olha essa cartinha do Alaba, é quase tudo acima de 80, tá? Poderia vir um Tots nervoso também, né, Doni? E veio, Danilo, segundo homem. Rapaz, será que vai vir mais um zagueiro lindo pra fechar aqui o triuzão? E não é que veio? O Maldini ou o Lúcio? Cara, aí é maldade não pegar o Maldini, né? Essa cartinha do Maldini aqui é meu pai amado, que cartinha linda. E vou pegar agora o goleirão, a zaga tá boa, vamos ver o goleiro. Foi bom, foi bom, vou pegar o Soria aqui, espanhol. Precisamos de meio campo central melhor e um ponta direita, de resto dá pra levar, de resto dá pra ir. Goleiro, opa, opa, Marcelo Groi, Marcelo Groi, caramba, tudo bem que veio o Van der Sarne, mano. Vou pegar o Van der Sarne, mas o Marcelo Groi, boa. Então vou pegar o Marcelo Groi, vai Brasil. Toma, cartinha diferente pra gente testar. Marcelo Groi, estamos com você. Ô louco, o Donnie caprichou aqui. Esse cara joga de meio campo direito? Joga, então a gente pode botar ele no lugar do Saka se a gente quiser mais velocidade. Interessante, hein? Ficou interessante. E o Donnie não tira aqui o pé na questão dos zagueiros laterais. Mais um aqui bom. Dá pra usar ele de ponta, esse maluco aqui, mano. Caramba, vamos usar esse maluco de ponta? Esse dera fica ficando meio aleatório. A gente precisa de meio campo centrais bons. A gente tem o Casemiro. Essa cartinha dele não faz a meiuca central, o que é uma pena, né? Mas eu posso até botar ele no time ali. Deixa eu ver o Joko. O Joko joga de ponta, não joga de meio campo central também. Temos o Dele Alli, que joga de meio campo central. Mas Dele Alli, né, mano? Vou confiar no Casemiro. Vou confiar no Casemiro. Eu preciso de alguém parrudo aqui, uma marcação forte, sinistra, pra dar conta dessa meiuca. É uma tática muito ofensiva. Aqui, vamos pegar o melhor mesmo e vamos seguindo. Preciso ainda de um ponta direita. Benzema sempre ele, né? Uh, o Vini Júnior. Que coisa linda. É, o Vini Júnior vem pro time. Ô, boa de Benzema. O que vocês fariam? Mano, esse Benzema tá em todas, né? Tá impressionante, né? Tem o Rafa Leão. Tem até o próprio Berkamp, que joga de meio campo ofensivo também. Vamos de Benzema. Ô, Vini... Eu não sei, não sei, não sei. Benzema, porque o Vini Júnior tem o Totes dele. E se aparecer o Totes, eu boto no time. Tá vendo? Tá vendo? Olha aí, ó, mano. Nossa Senhora. O Daniel me escutou, cara. Que coisa linda. Olha esse lado aqui, mano. Nossa, Martinelli. É, Vini Júnior. Que isso? Mas eu tenho que me preocupar com a ponta direita. Eu saio feliz de um lado. O outro lado tá meio paradão lá. Tudo bem que eu posso improvisar. Até o Kiesa lá numa dessa? Não. Mas dá pra tentar alguma coisa. Deixa eu ver se o Saka aqui joga de ponta. Joga de ponta. Agora a gente bota ele pra ponta. E bota o Frimpong de meio campo direito. Acho que meio campo central é mais importante agora. Por isso que eu vou pegar o Enzo Fernandes. Então pronto. Adeus nosso amigo aqui, Fred. Se ainda aparecer outro ponta direita, é claro que a gente vai... Mano, pera, 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 pera. Calma, calma. Vou trazer o Rashford. Vou trazer o Rashford. Numa dessa a gente encaixa ele de ponta direita mesmo. E vamos pro jogo assim. Acho que o que aparecer agora não vai ser legal. Tá, vamos lá. Vou pegar o Pacheco. Vamos ver o último representante aqui. E até que foi bom, tá? Até que foi bom. Tem um som mais um ponto aqui. Destruidor. Cara, o que veio de ponta esquerda bom não está escrito. 92 de classificação. Sendo que a gente tá com o cara errado aqui, ó. O Lozano vai sair. Tá, esqueci. O Frimpong vem pro time. E qual é a minha ideia? É botar o Rashford na ponta direita mesmo. E ver o que vai rolar. Porque a gente tem um trio aqui, mano. Que pode dar muito certo no ataque, né? O time inteiro tá da hora. Vou pegar aqui o treinador... Bolo. Só pelo nome dele mesmo. Nenhum treinador me deu pontinho de entrosamento. Que é triste. E o time tá legal. Vamos lá pro jogo. Vamos lá, hein? Ó, o time tá... O cara tá com um time bom também, né? Eu ia falar. O time tá com um cara bom. Pode ser também. Que o cara seja bom. E aí o time tá com um cara bom. E o cara tá com um time bom. Se é que vocês me entenderam. Vamos ver, hein? Ai, perdeu. 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 Olha lá, mano. Ele vai levando. Tá impedido, não? Boa. Ai. Pegou. Voltou pra ele. Espada do Marcelo Groen. Salvou muito. Quase tomando. Boa jogada do Vinícius, né? Benzema. Na hora do chute, mano. Travado. Nossa, mas ele chega fácil, né, mano? E voltou pra ele. Nossa, que gol horrível. Gol de FIFA, mano. Cara, a bola voltou pra ele duas vezes ali. Mas, cara, essa taxa aqui eu falo pra vocês, né? A gente tem a possibilidade de montar um time top. Mas tem que saber se defender muito bem. Porque ele chega ali e parece que nem tem marcação quando ele vai. Pode benzemar. Ai, tinha que fazer, mano. Tinha que fazer. Boa. Vamos bater. Ganhando o Maldini fácil. Tocou no meio de dois zagueiros. Parece que a gente não tem zaga, né, mano? E são três zagueiros bons. Mas tem que saber se defender muito bem com essa tática. E a gente conseguiu chegar bem, mas não conseguimos marcar. E ele chegou bem duas vezes e marcou. Tocou no ataque. Ó o Vini. Boa, Gró. Ó a tabelinha fácil. Tocou. Boa. Boa bola. Rashford. Perdi o gol, mano. Primeiro tempo foi complicado pra gente. A gente conseguiu chegar, não aproveitamos. E ele, quando chegou, me destruiu. Vamos ver se a gente consegue uma coisa no segundo tempo. Nossa, o Vini agora deu uma destruída ali legal. Foi jogado na hora do chute. DG saiu bem. Boa bola. Cruzamento. Ah, mano. Ninguém pra meter a cabeça na bola e fazer o gol. Vini. Ai, foi falta. Puxou o Vini ali. Rashford. Caramba, velho. Não tem jeito. Benzema. Não tem jeito. Benzema. Que isso, mano. Que jogo roubado, velho. Umzinho. Umzinho. E não teve mais como fazer nada, né, mano. A gente melhorou bastante no segundo tempo. No primeiro tempo ele destruiu, amassou forte a gente. O segundo a gente melhorou bastante, mas não deu. E é isso, rapaziada. Hoje vamos embora com a derrotinha. Tamo junto e até o próximo vídeo.